Olha só, nós estamos aqui na ponte que liga o Luísa Queiroz. Aqui essa ponte faz a ligação entre a Pampulha e o Luísa Queiroz. O bairro Luísa Queiroz, a máquina já está aqui do outro lado para construir a cabeceira da ponte também. Olha só, os trabalhos já estão bem adiantados. Olha aí, vai ser construída agora a cabeceira desta parte da ponte. Os trabalhos aqui bem adiantados, a máquina já fez a limpeza da área aqui. Agora a Avenida, a Grande Avenida começa a se tornar realidade. Olha só. E naquele morro ali vem aí um novo atrativo turístico para a cidade de Caxias. Olha só, a ponte aqui com o Corrimão aqui. Toda bem planejada. A ponte já está feita sobre o riacho do Itapé Curuzinho. Então aqui é uma ponte... Uma grande ponte de concreto. Os trabalhos seguem ali. Cidade de Caxias vai ganhar mais essa grande obra. E só vai beneficiar aqui os moradores do Luísa Queiroz e também da Pampulha. As pessoas vão ter agora um novo fluxo de veículos por esse lugar em breve. Olha só como está ficando legal. A parte do aterro, essa primeira parte já foi concluída. E agora os trabalhos seguem para que a outra cabeceira seja concluída também. E assim a avenida ganhar corpo de verdade, né? Logo depois vem a parte do asfaltamento. Colocação de iluminação pública. Então vem toda uma série de serviços ainda a serem realizados aqui. Melhorando a vida aqui dos moradores do Luísa Queiroz.